Se você gosta muito de futebol, é importante que você conheça a história dos clubes brasileiros. Este vídeo é em homenagem a ídolos eternos do Cruzeiro, que hoje moram no céu, mas que durante a vida inscreveram seus nomes na história do Cabuloso, com muita dedicação, raça e amor à camisa. Assista até o final para relembrar 40 históricos jogadores cruzeirenses. E comente de qual desses brilhantes craques você mais sente saudade. E não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Um grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Você está no canal das listas. O nosso propósito é entreter e informar sobre o tema futebol. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comente, deixe seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima.